Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Hoje vamos gravar pra vocês a sala. A forma em que a sala vai ficar realmente, né? Porque ela já está, entre aspas, arrumada. Só que não é do jeito que a gente vai deixar. A mesa vai sair daqui e tudo mais. Então agora a gente vai deixar do jeitinho que a gente quer. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Então já vai deixando aí o like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que ela está agora. E a visão da sala é essa por enquanto, gente. O sofá está ali, o Islas está ali também, não é oi, amor? E aí o sofá a gente vai colocar aqui, ó. Ele vai ficar meio que de frente pra TV. Tipo... sala de apartamento, sabe? E aí aqui atrás o espaço vai ficar vazio. E ali, por enquanto, vai ficar um negócio que é provisório, mas vai ser ele por enquanto. Então a mesa a gente já vai tirar daqui, porque ela não vai ficar na cozinha. Eu não quero, tá, gente? Mesa na... ou na sala. Ela não vai ficar na sala. Eu quero a mesa na cozinha. Então por isso que a gente vai tirar ela daqui. E aqui vai ficar só o ambiente de sala mesmo. Raca e sofá e boas. Gente, esse processo aí pra furar a parede, pra colocar a prateleira, a gente gravou em outro momento. Vocês vão ver que o Islas tá com a roupa diferente, porque ele saiu, voltou. Mas não altera em nada aqui a mudança, tá? Acompanhem. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, vai ser puxar o sofá, né? Pra cá, pra gente poder furar ali onde vai ficar a prateleira. Vamos furar e colocar essas mãos francesas aqui, ó. Elas são pequenininhas, mas não tem problema, porque não vai ficar muito peso em cima, né? E aí a gente vai colocar elas mesmo. Aí vamos medir ali aqui agora a altura. Vamos colocar na reta dessa tomada aqui, tá vendo? E pra ficar certinho. A madeira que a gente vai usar é essa daqui, gente, ó. Que era de guarda-roupa. Eu quero envelopar ela, né? Pra sumir com essas bolinhas aqui. Mas aí eu não sei quando que eu vou comprar papel contact. Então, como a gente vai mudar aqui hoje, né? Eu já vou colocar ela assim mesmo. E aí do outro lado, tá assim, ó. Porque tinha as dobradiças, né? Mas aí a gente vai usar esse lado aqui. Aí eu limpei ela, que tava sujinha. Agora já tá bem limpinha, só furar pra colocar. Como eu disse, gente, eu quero centralizar aqui nessa tomada. Que é basicamente o meio mesmo da parede. Se eu pôr mais pra cá, vai atrapalhar a porta. A intenção é colocar aqui assim. Porque aí quando eu comprar futuramente, né? Quando a gente comprar o móvel que quer colocar aqui. O furo não vai ficar tão pra cima, né? Melhor assim. É. Tem que pegar a... Ah, na verdade eu já sei. Pega uma mão francesa aí pra mim. Dá uma marcadinha embaixo. Como é que tem que pôr. Tá reto, hein? Dá uma marcada em qualquer lugar. É mais aqui assim pro... Pro cantinho. Porque como não vai botar coisa pesada... Porque aí você marca, fura... Aí depois a gente já prende ela. E pra colocar a outra aqui fica mais fácil. Acho que não. Tá. A gente vai marcar o outro lado então? Claro. Tá bom. Quer ver o nível? Tá certo? Depois que eu marco, você quer ver o nível? Claro, porque do outro lado. Você só marcou uma até agora. Olha de longe ali. Vê se você acha que tá certo. Não, dá ali, ó. Ui! Pra ver se tá torto. Escorregou. Pronto, gente. Marcamos. Não dá pra ver no vídeo. Mas aí o Esloz agora vai furar. Ó, ele já fez o primeiro puro. Então a gente já vai colocar a mão francesa. Aí agora a gente faz assim. Tá vendo? Ah, tem que baixar o nível primeiro no celular. Baixar o nível é ótimo. Ah, tem que baixar o nível. Vou usar, gente, o aplicativo de nível. Que é esse daqui, ó. Pra quem não tem o nível, esse daqui quebra um galinho, né? Ó como é que ele funciona. Tá vendo aqui? É tipo isso. A gente vai usar ele. Aí já pega aqui, ó. A mão francesa e o parafuso. Pra marcar. Foi? Foi. Foi? Não, você ficou mexendo. E quem mexeu foi você. Lico. Agora é só furar. Ele já tirou o computador. Agora eu vou levar as cadeiras pra água. Porque elas não vão ficar aqui também. Agora sim, vamos trazer o sofá mais pra cá. Ah, é do outro lado. Não precisa arrastar. Não consigo pegar. Como é que você melhorou? Forçando. Dá pra puxar um pouco mais pra cá, né? Não, assim, tá ótimo. Porque ele é menor. Então tem que ficar... Olha aqui, tá certo, não tá? Deixa eu mostrar pras meninas. Gente, olha como que ficou, tá vendo? O rack, ele é menor que o sofá. Então a gente deixou, ó. Nessa linha aqui, tá vendo? Essa parede aqui, gente, ela é bem fora de esquadro, tá vendo? Ó o tamanho do piso ali. E ó como que termina. E o chão também tá bem manchadinho. A gente tá pensando também em pintar o chão com tinta epóxi. Eu sei que não é o que fica mais 100%, né? Só que, tipo assim, é uma casa de aluguel. Eu acho que até com a pintura de tinta epóxi, ainda que aconteça de descascar, vai ficar melhor do que tá hoje. No vídeo não dá pra vocês terem muita noção. Tá muito manchado o chão. Muito, muito, muito. Tirar pra falar com vocês que fica melhor não ficar mostrando nada, né? A gente já conversou com a dona da casa. Ela liberou pra gente pintar o banheiro. Aí a gente vai conversar com ela também em relação a pintar o chão. Porque eu acho que vai ficar mais bonito, né, gente? Esse piso ali não é tão feio, certo? Que eu prefiro piso liso, né? Mas enfim. Mas como ele é muito, 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 muito antigo, tem vários quebrados. Ele tá muito manchado. Então acho que com a pintura vai ficar lindo. A gente quer um cinzinha, sabe? Não muito claro, não muito escuro. Eu acho que vai ficar legal. Mas aí se a gente for pintar, é lógico que eu vou mostrar pra vocês. Mas como eu tava dizendo antes, né? Só explicando pra vocês que é fora de esquadro, então a prateleira vai ficar um pouquinho assim. E aí o sofá acabou fazendo uma manchinha ali na parede, mas depois eu vou passar a esponja mágica pra ver se limpa. Coloquei aqui a prateleirinha. Essa parte aqui da fita de borda tá soltando, mas depois eu vou colar. É, e também depois quando eu passar o contact, né, vai ficar certinho. Deixa eu ver se ficou... Passou. Passou? É, assim tá certinho. E aí já já vem colocar as coisas que vão ficar aqui em cima. Eu vou colocar a fita dele. Vem por baixo, dá um fulinho aqui e põe dois parafusos pra segurar. É, pode ser, mas... Mas por agora sim tá bom. Vai ser coisa leve que vai ficar aqui em cima, então. Mas qualquer coisa, por exemplo, você esbarrar ou sai. É, é verdade. Você esbarrar ou sai. É, depois a gente coloca... Fora pra zoar a parede também. Depois a gente coloca uns parafusinhos pequenininhos. Agora, gente, o que eu queria colocar aqui mesmo, que eu pretendo comprar pra colocar, não é buffet. Eu não tenho a menor vontade de ter buffet. Eu quero colocar um aparador. Vou deixar passando uma foto aqui pra vocês. É tipo uma mesinha mesmo, super simples, gente, de apoio. Mas bem bonitinha. Aí a gente só vai deixar a prateleira por enquanto, porque a gente não vai comprar o aparador por agora. Então vai ficar a prateleirinha aí, só pra aqui não ficar tão vazio. E pra colocar o negócio ali em cima já, pra ficar mais fácil pra gente colocar a chave, essas coisas, quando a gente chegar. E aí eu vou pôr uma decoraçãozinha aqui em cima. Já já vocês vão ver. Esqueci de mostrar pra vocês, gente, desse lado aqui, ó. A gente não vai encostar o sofá ali. Porque tá centralizado. Tanto o rack quanto o sofá. E aí futuramente, talvez, não sei, acho que não, porque acho que vai ficar muita coisa. Mas tem aquelas mesinhas de lado de sofá, sabe? Que eu acho super fofas. Mas aí acho que nem vamos pôr não, porque, ó, pra ficar centralizado o espaço que sobra é só esse. Então nem cabe. Mas aí eu quero comprar uns puffs. E aí acho que eles vão ficar aqui do ladinho, não sei. Uns dois puffs, né amor? Tá certinho. Dá. Até se colocar a mesinha, mas em vez de pôr ela aqui, pôr ela na frente aqui, ó. Aí eu vou deixar o celular carregando. Acho que fica feio. Ao invés de deixar certinho com o sofá, deixa mais pra frente. Pôr ela na frente aqui, ó. É bom pra pôr. Pra que gosta de comer na TV, põe uns negócios que... É. Aí aqui, gente, nesse espacinho que sobrou, vou colocar o meu tapete lindo, maravilhoso, geométrico. Mas agora não, porque ainda vou limpar o chão, né? Então, aqui no rack, a gente tá meio que sem decoração, sabe? Aí no rack ainda não tem nada. Eu vou tirar ali os negócios da câmera. O roteador, a gente deixa ele ali por causa das anteninhas. E se a gente pôr atrás da TV, a gente percebeu que a internet fica ruim, sabe? Mas tá muito feio ali, vida. Uma coisa que eu queria ter comprado pra colocar aqui, gente, de decoração no rack, é aqueles bonequinhos brancos. Que é esse portinho de plantinha, sabe? Eu vou deixar uma foto passando pra vocês, porque eu não lembro o nome. E tem um nome específico. Só que eu queria comprar um pra pôr desse lado e um daquele outro lado ali. Só que o espaço é pequenininho, tá vendo? Então, acho que ia ficar até estranho e também fácil de cair e quebrar. Mas aí eu posso ver pra comprar pra colocar embaixo. Acho que ele é que a altura dá pra colocar aqui embaixo. E futuramente também, não hoje. Por causa da cor, né? Eu quero comprar uma prateleira dessa cor. Ou encontrar um papel contact dessa cor, porque senão eu vou ter que pintar, né? Pigmentar uma tinta branca até chegar mais ou menos dessa cor. Pra colocar uma prateleira aqui, ó. Em cima da TV. Pra colocar a plantinha. Eu acho que vai ficar linda a jiboia. Acho que vai ter gente que vai perguntar se a gente pretende pendurar, né? Colocar a TV no suporte. Por enquanto, não. Queremos deixar ela assim no rack mesmo. Mas, não sei. Há possibilidades. É, há possibilidades. O rack a gente já comprou desse grande, que ele é próprio pra deixar a TV em cima. A gente tá gostando bastante assim. Se futuramente a gente for colocar ele na parede, a TV na parede, vai ser justamente por causa da prateleira. Pra não ficar estranho a prateleira tão baixa, entendeu? Porque aí, se a gente pendurar a TV, ela vai ficar até aqui assim e a prateleira em cima. Mas aí, vamos ver como é que vai acontecer. Por enquanto, ela vai ficar no rack mesmo. Vocês lembram desses quadrinhos, gente? Que eu usava lá na cozinha da outra casa, em cima da mesa? Pois então, nós vamos colocar eles ali, ó. Em cima da prateleira. A princípio, vai ficar estranho. Porque vai passar dos lados da prateleira, né? A prateleira mais estreita. Só que, nossa intenção, como eu disse pra vocês, é colocar o aparador ali. E como o aparador é mais largo, vai ficar certinho. Mas aí, eu já vou colocar pra dar um... Tcham na sala, né? Porque tá nada de decoração. Gente, o Islas tá falando pra eu não colocar os quadros aqui. Pra eu colocar ali, ó. Eu confesso pra vocês que eu não acho muito legal o quadro de lado. Eu gosto do quadro, tipo, atrás das coisas, não de lado. Não sei se vocês têm essa opinião também. Mas aí, já que ele insiste tanto, vou colocar ali os quadros, então, ao invés de colocar aqui. A gente tá movendo aquela altura ali. Acho que fica um pouquinho mais baixo ainda. Bota pra ver. É. Acho que é assim mesmo. Agora segura esse daí. Vou passar a cola. Vou usar a mesma tática da cola quente. Aí eu vou passar, já vou colar nele, aproveitando que ele tá se juntando. Pronto, gente. Coloquei. Não sei se tá certo, não, mas vai ficar assim mesmo. E aí, agora, vou procurar alguma coisinha pra pôr aqui na prateleira, junto com a bandejinha, pra não ficar tão nada, né? Eu vou pôr esse porta-retrato aqui, ó. Ele é bem bonito. Eu tenho ele faz bastante tempo. Vou pôr ele assim. Ah, não sei se eu gostei. Amanhã, eu vou imprimir uma foto do casamento e no tamanho certo, que eu acho que vai ficar mais bonito. Hum, não sei se eu gostei, não. Quando for o aparador, vai ficar mais bonito. É, a gente vai ficar assim por enquanto. Gente, fiz esse arranjinho aqui, ó. Acho que vai ficar bonitinho também desse lado aqui. E tem essa plaquinha aqui, ó. Aqui tem amor. Ai, não tá nada combinando com nada. Mas vai ficar assim mesmo. Depois eu encontro o jeito certo. Aí, como eu disse pra vocês, aqui é pra colocar chave, né? Essas coisas. Quando a gente for chegando. Aí o arranjinho que eu fiz. Acho que a coisa mais bonitinha que tem aqui é o arranjinho. Ficou uma gracinha, né, gente? Olha. Ficou bonitinho. Enfim. Aqui vai ficar desse jeito. E aqui, gente, tá a capa do sofá que eu comprei. Eu mostrei pra vocês no dia que eu comprei ela. Já tá lavada, tá? Pra quem não sabe, a gente comprou esse sofá aqui usado. Então, por isso que ele tem essa parte de comida aqui no braço. E aí, vamos... Nunca testei, gente. Fiquei com dó. Vamos colocar a capa. Eu falei pra vocês que nossos amigos vão vir fazer a higienização do sofá. Só que eles só vão vir depois que a casa estiver 100% pronta. Então, eu vou colocar a capa. Mas aí, depois que eles higienizarem o sofá, a gente lava a capa e põe de novo. Até porque isso daqui tem que lavar sempre, né? Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês quando ela chegou, é que ela é mais escura que o sofá. Eu peguei o cinza claro, que no Mercado Livre aparentava ser mais claro que isso, né? Mas tudo bem. Depois eu quero comprar outras cores também, então... Tá bom. Gente, isso foi o máximo que conseguimos fazer. Realmente, essa capa não é pra esse modelo de sofá. Eu jurava que era de acordo com o anúncio, né? Mas tudo bem. A gente vai usar assim mesmo, porque como vocês viram, o sofá em si tá bem sujinho. Então, é melhor ter essa proteçãozinha, né? Não tá bonito, mas paciência. Um dia a gente vai comprar um sofá retrato lindo e maravilhoso. Agora eu vou colocar o tapete no chão, que eu acho que é a parte que eu tô mais esperando. Que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Não vai ficar tão bonito agora por causa dessa papagaiada aqui, né? Mas... O meu tapete, gente, esse daqui... Se por acaso alguém estiver chegando no canal através desse vídeo, eu comprei ele na Havan, tá bom? Ele custou, acho que foi 160 reais. E a medida dele é... Espera aí que tá do outro lado. Ué, cadê? Eita, saiu. O negócio de medida ficava aqui, ó. Eu acho que é 1 por 1,50. Uma coisa assim. Eu tenho que enrolar ele ao contrário agora, porque ele ficou com as pontas erguidas. Eu não sei, só posso ir pra gente fazer mais. Vamos. Se o sofá tivesse mais bonito, ia ficar melhor. Ó, gente, como é que ficou. Deixa eu mostrar daqui. É porque aí ficou um espaço menor, então, né? Ó, parece que tá torto, mas não tá, não. É o ângulo que eu tô mostrando pra vocês. Ele... Eu sei que o povo fala que, ai, que o tapete tem que ser maior que o sofá. Mas esse é o tapete que eu tenho hoje, gente. Então vai ser ele mesmo. Eu tenho muita vontade de comprar um igual esse, só que bem grandão. Mas eu ainda não comprei, porque é bem caro, né? 800 reais. Mas quem sabe um dia. Mas aí, por enquanto, ficou assim. Aí os quadrinhos ali. Ó. Ô, mora, eu tô começando a achar que a TV vai ficar melhor pendurada, hein? É. Tá meio que vazio aqui em cima. Aí a gente pendura ela e bota a prateleira em cima pra colocar a plantinha. Acho que vai ficar legal. E sobre a distância, gente, é essa mesma que a gente quer, tá? A gente não quer mais longe. Até por causa do tamanho do tapete. Se a gente colocar mais pra cá, o sofá, o tapete vai ficar ainda... É... Vai parecer que ele tá ainda menor no meio do espaço que vai tá ali, né? Então a gente vai deixar assim mesmo, por enquanto. Hum, acabei de ter uma ideia, mas acho que vai ficar feia. Mas vamos ver, né? Eu tenho essa arvinha aqui. Algumas migas devem lembrar, né? As que são mais antigas no canal. Eu até ia vender ela, mas aí acabei não vendendo. Por quê? Ela é rosa. E eu queria uma branca quente. Me arrependi super de ter comprado rosa. Embora eu ame a arvinha em si, eu não gostei muito. Mas vamos colocar ela aqui pra ver como é que vai ficar. Se ela fosse menor, eu colocaria ela ali na prateleirinha. Acho que ia ficar legal. Só que como ela é grande, né? Aí não. Mas vamos ver. Ela aqui nesse cantinho, se vai ficar legal. Ela tem bastante galho... Deixa eu abaixar mais vocês. Ela tem bastante galinho. Aí é só ir abrindo assim. Eu não acho feia, mas não é o tom de rosa que eu gosto, sabe? E aí eu quero mesmo uma branca quente. Não é fria. A quente que eu acho mais bonita. E mais aconchegante também. Vou deixar ela assim. Nossa, até quando eu colocar o puff aqui... Epa! Ela vai ficar um pouquinho mais alta, né? Então acho que vai ficar bonitinha também. É bom que tem uma tomadinha aqui. O que vocês acham, gente? Se tivesse o puff já, pra ela ficar mais alta, ia ficar mais bonitinha. Deixa eu... Vou levantar um pouco mais os galhos. Pra ela ficar menos aberta. Nossa, eu não tô segurando direito os galinhos. Pensei que eram mais firmes. Acho que é a impressão minha. Esse daqui também, mais pra cima. Que aí dá a impressão que ela é mais alta, né? Tem várias funções de pisca. Cadê a que pisca devagar? É. Pode ser essa. Vou mostrar de longe pra vocês verem. Gente, coloquei ela ali do lado. Ao invés de colocar ali. Porque pelo menos fica escondendo o fio. Tava feio o fio pendurado, sabe? E aí, depois, quando tiver o puff... Ai, sei lá. Não sei se eu gostei, se eu não gostei. Tô chateada por causa do sofá. Vou dar uma visão geral agora pra vocês. Uma boa indecisa que sou. Fiz o quê, gente? Tirei tudo da prateleira e coloquei a ervinha lá. As coisas tudo aqui, ó. Vai ficar lá mesmo. Porque aqui já tem muita coisa, né? Já tem o tapete, já tem os quadrinhos. Aquela parede ali tá pertíssima da Silva. Então, vai ficar ali mesmo. Eu acho que depois, quando eu pôr o móvelzinho que eu quero ali, vai ficar mais bonitinho. Tá faltando, gente, a cortina daqui dessa janela. Mas vocês sabem que ainda não temos por causa da barra, né? Quer dizer, já temos. Porém, ela tem que ser feita uma boa dor na barra. Então, por isso que não colocamos hoje. Agora sim, vou dar a visão geral pra vocês. E assim, vou dar a visão geral. Prontinho, gente. Sala arrumadinha. Isso é uma coisa bem provisória, né? Eu não queria dizer que é provisória. Porque a gente quer manter ela nessa disposição de móveis. Só que falando de novo, vai ficar repetitivo, gente. Mas ali vai vir uma coisa bem mais bonitinha, né? Então, acho que vai dar uma super diferença. E também a cortina. Dá todo um aconchego diferente pro lugar, né? Aí, futuramente, a gente quer comprar um sofá grandão, retrátil. Só que a gente não sabe ainda se vamos comprar isso morando de aluguel ainda. Ou se só quando Deus preparar a nossa casinha, né? Porque é uma coisa que dá dó, né, gente? Ter que ficar... Tudo, na verdade, dá dó de ter que ficar mudando de lugar. Né? As coisas se acabam com mudança. Isso é um fato. Mas é isso. Essa foi a organizaçãozinha aqui da nossa sala. Então, ficou, né? Me assim, me assado. Eu gostei, mas acho que pra se adaptar de novo, que é mais difícil, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço, por favor, pra você comentar aí embaixo esse emojizinho aqui de sofá, tá bom? Representando a nossa salinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí aquele like antes de ir embora, tá bom? Se você ainda não deixou no começo. Se inscreve aí embaixo se você ainda não for inscrito. E me segue lá no Instagram, tá? Um beijo, gente. Deus abençoe muito sua vida. Tchau!